MQT É melhor sair da frente A madria da gente MQT A gente quando fogos estourar É melhor sair da frente O dia a dia com os amigos Cada um fazendo o seu E a turma MQT É iluminada por Deus Na medida do possível Tamo aí pra ajudar Quando me estende a mão Do irmão que precisar Mas não pode confundir A forma de tratamento Aperto a mão do braço Não mude o comportamento A madria da gente MQT A gente quando fogos estourar É melhor sair da frente A madria da gente MQT A gente quando fogos estourar É melhor sair da frente Dia a dia com os amigos Cada um fazendo o seu E a turma MQT É iluminada por Deus Na medida do possível Tamo aí pra ajudar Quando me estende a mão Do irmão que precisar Mas não pode confundir A forma de tratamento Aperto a mão do braço Não mude o comportamento A madria da gente MQT A gente quando fogos estourar É melhor sair da frente A madria da gente A madria da gente MQT A gente quando fogos estourar É melhor sair da frente O dia a dia com os amigos Cada um fazendo o seu E a turma MQT É iluminada por Deus Na medida do possível Tamo aí pra ajudar Quando me estende a mão Do irmão que precisar Mas não pode confundir A forma de tratamento Aperto a mão do braço Não mude o comportamento A madria da gente MQT A gente quando fogos estourar É melhor sair da frente A madria da gente MQT A gente quando fogos estourar É melhor sair da frente Ticca 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 ticca